Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Vivemos na igreja o ano da fé Por isso que com muita frequência nós tomaremos temas ligados à fé que professamos E hoje eu quero Tomar um texto que ocorreu nessa semana na oração da igreja No chamado Ofício das Leituras Exatamente sobre a fé É tirado dos escritos de São Cirilo de Jerusalém, bispo É um texto do século IV da igreja E de propósito selecionei algumas coisas das palavras de São Cirilo de Jerusalém Para ajudarmos a responder a perguntas sobre o que é a fé Por que eu faço? De vez em quando você encontra nas propagandas Ah, é preciso ter fé na vida No sentido de perseverança, de vontade de vencer A palavra fé é usada com vários significados Você deve ter percebido Que o tema que nós escolhemos nos filhos deste ano É pedir a Nossa Senhora para conduzir-nos à fé cristã Ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo Com Maria e do jeito de Maria Maria que foi escolhida por Deus Preparada para ser a mãe do Filho Eterno de Deus encarnado Esta mãe, ela é modelo da fé E companheira na experiência da fé Aquela pessoa que se revestiu totalmente da palavra de Deus E todo o contato autêntico com Nossa Senhora Nos conduz à fé trinitária O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Nos conduz à fé Que professamos Nas várias expressões que acontecem na igreja Para professar a fé Há poucos dias Eu fazia perguntas Numa celebração da Crisma E no próximo final de semana Temos outras celebrações de Crisma Os três bispos Você crê em Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra? Creio Crê em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Apareceu e foi sepultado Resultou dos mortos e subiu aos céus? Creio Aos Crismandos Eu perguntava Você crê no Espírito Santo Senhor e fonte de vida Que pelo sacramento da confirmação Ele é dado como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio Você crê na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição dos mortos E na vida eterna? Creio Esta é a fé que a igreja professa Nós queremos depurar pouco a pouco O uso da palavra fé Para que nós fiquemos naquilo que é O centro da nossa profissão de fé Trago a você alguns textos Desse santo do século IV Textos preciosos Diga-se de passagem Diz ele O poder da fé ultrapassa as forças humanas A fé tem um só nome Mas duas maneiras de ser Há um gênero de fé Que se relaciona Com o dogma Com as doutrinas E inclui a elevação de uma pessoa E a sua resposta O seu sim A respeito de um determinado assunto Diz respeito Ao interesse pessoal Conforme o Senhor Quem ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não incorre na condenação E de novo Quem crê no filho não será julgado Mas passa da morte A vida Ó bondade imensa de Deus Para com os homens Continua São Cirilo Com efeito Os justos foram agradáveis a Deus Pela luta O labor de muitos anos Mas aquilo que alcançaram Entregando-se corajosamente E por muitos anos Ao serviço de Deus Isto mesmo Numa mesma hora Num mesmo momento Deus pode conceder Porque se creres Que Jesus é o Senhor E que Deus o ressuscitou Dos mortos Será salvo E levado ao paraíso Por aquele que nele Introduziu o ladrão arrependido E não hesites em acreditar Que isso seja possível Pois quem salvou o ladrão No calvário Pela fé de um momento Pode também salvar a ti Diz o Santo Se creres É altamente consolador Ouvir essa palavra Tem o outro gênero De fé Então esta é a fé Acreditar em Jesus Cristo E ele usa uma palavra É de grande interesse Para nós Porque nos conduz A salvação Ao outro lado Da fé O outro gênero É a fé Que Cristo concede Por graça especial Pois a uns Pelo Espírito É dada a palavra Da sabedoria A outros A palavra Da ciência Segundo o mesmo Espírito A outros A fé No mesmo Espírito A outros O dom de curar Vejam a palavra Quando pois pela fé Alguém isto disser Crendo que acontecerá Sem hesitar No seu coração Então É sinal de que recebeu Esta graça Dela se disse Se tivesses fé Como um grão de mostarda Como um grão de mostarda Tão pequenino Possui uma força de fogo E semeado em estreito pedaço de terra Produz grandes ramos Que depois de crescidos Podem dar sombra Às aves do céu Assim também Num abrir e fechar de olhos A fé realiza As maiores coisas Na pessoa Porque ele dá Uma ideia Sobre Deus E o vê Tanto quanto Deus é capaz E quanto inundada Pela luz da fé Aquela própria pessoa Se torna também capaz Percorre os confins da terra E antes da consumação Do mundo Já prevê o juízo E a entrega Das eternas recompensas Prometidas Recomendação de São Cirilo Que vale para todos nós Guarda então A fé Que depende de ti E que te leva a ele A Jesus Para que recebas De suas mãos Também aquela fé Que age Muito além Das forças humanas Significa dizer Nós temos o dom Da fé Mas podemos rezar Sempre Creio o Senhor Mas aumenta a minha fé A fé é Dada de presente Já na graça Do batismo Não existe Coisa mais digna Mais importante Que um homem Ou uma mulher Possam fazer Na sua existência Do que dizer Eu creio Eu aposto A minha vida O meu destino A minha felicidade A minha realização Na fé Em Deus Que é Pai Filho e Espírito Santo Meu relacionamento Com a igreja É de fé É de confiança Eu escuto A palavra da igreja Acolho o ensinamento Da igreja Com esta atitude Interior de fé Eu respondo Eu renovo E para tanto Peço continuamente A graça de Deus Que me conduza A acreditar Cada vez mais Profundamente Durante este ano Da fé Eu já lhe propus De todos os dias Rezar o credo Se você puder Aprender aquela Fórmula mais longa Que nós Estamos distribuindo Pouco a pouco Que as paróquias Estão usando Nos sábados E domingos E nas grandes Solenidades da igreja Mas aquela profissão De fé O chamado Símbolo dos apóstolos Que você sabe De cor Que a gente usa Quando reza o terço Ou também Nas santas missas Nós temos também Alguns atos de fé Muito interessantes Presentes nos livros De oração Queremos rezar Dessa forma Pedindo que o Senhor Aumente a nossa fé Que cresça A nossa convicção A respeito Daquelas realidades Que não se veem Eu creio em Deus Que é Pai Filho e Espírito Santo Eu creio na igreja Creio na vida eterna Creio na remissão Dos pecados Creio na ressurreição Dos mortos Tudo aquilo Que está Na palavra de Deus E o que está Declarado Pela igreja É objeto Da nossa fé Quer dizer É nisso Que nós Acreditamos E queremos Aqui vem Algo muito importante Eu peço A Deus Para nós todos A perseverança Final Morrer Fieis A esta fé Fieis A esta convicção Que nós recebemos Por graça Do nosso batismo E também Abrirmos Para que o Senhor Nos conceda O carisma Da fé Para fazer Coisas que estão Além das forças Humanas Penso no esforço De santidade Penso nos mártires Penso na coragem Dos missionários Penso na ousadia Daqueles que receberam O dom de fazer curas Em nome de Jesus A força do evangelho Que cresce Penso numa inspiração Que nosso Senhor Concede A uma pessoa Como o Papa Bento XVI Para ser um homem De respostas seguras Firmes A vida da igreja E da humanidade Aqui precisa De um carisma especial De um dom especial Viva a fé Que depende de você Para se abrir Aquela fé Que o Senhor Pode dar Como carisma Como presente A quem Ele quer Caríssimo irmão Caríssimo irmã Daqui a pouco Estamos de volta E continuaremos A conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus nos dá Essa graça Do diálogo A respeito Dos grandes assuntos Da nossa vida De igreja Por isso Nos dedicamos Na conversa Com o meu povo A responder As perguntas Que as pessoas Nos enviam E muita gente Está mandando As perguntas Através dos nossos Contatos Por e-mail Com a Fundação Nazaré De comunicação Muitas pessoas Telefonam E deixam As suas perguntas Muitas outras Aproveitam A oportunidade Das nossas equipes Presentes Nas diversas paróquias E nos eventos Da Arco de Ossese Para gravar As suas perguntas Que nos chegam E nós então Nos preparamos Para respondê-las Com fidelidade A orientação Da igreja Com fidelidade A palavra de Deus A primeira pergunta Que queremos Hoje responder Vem de Ingrid Monteiro Que é da paróquia De Nossa Senhora Aparecida Na Pedreira Qual a oração Mais forte Que ele podia mandar Para os jovens Para a gente sair Para os jovens Saírem Da prostituição E das drogas Ingrid Muito obrigado Pela sua pergunta Qual é o melhor caminho Para que a gente ajude A essas pessoas Primeira coisa É o testemunho O exemplo arrasta O exemplo chama Provoca Nas pessoas O desejo De seguir a Jesus Não precisamos É oferecer A juventude Aqueles que eventualmente Estejam no erro Oferecer-lhes É Fanatismo Esquisitice Não Precisamos Oferecer o testemunho De uma vida alegre Convicta De pessoas Que estão de bem Com a vida De bem com a igreja E que gostam Dessa vida cristã Porque não existe Nada melhor Do que o segmento De Jesus Podemos então Ter muitos instrumentos Pastorais Por exemplo Todos os grupos Que trabalham Com a juventude Sejam as pastorais De juventude Seja toda a atividade Do setor juventude Com a comissão Que existe Na arquidiocese Os movimentos Os serviços As atividades Com a juventude Com a adolescência Tudo isso Serve para Que a boa nova De Jesus Chegue especialmente A juventude Imagine Ingrid Que nós tivemos Na romaria Da juventude E no show Bote Fé Em torno de 60 mil Jovens presentes Essas pessoas Com toda certeza Saíram dali Com uma semente Eu acredito Nessa semente É a semente Da palavra de Deus Que plantada No coração Dessas pessoas De alguma maneira Vai frutificar Penso que E você ajude Aí na sua paróquia Sugerir ao paro Com outras pessoas Que existem Sei que existem Atividades assim Na sua paróquia Na sua era parecida Que existam Caminhos de acolhida Das pessoas Se sentirem bem Das pessoas Terem espaço De oração De reflexão De diálogo De aprofundamento De acompanhamento Em nossas paróquias Para mim Esta é uma realidade Muito importante É fundamental Que essas coisas Aconteçam Em nossa Vida De igreja Perguntas agora Que foram Mandadas E que nós recebemos Aqui por escrito A primeira delas Vem de Sandra Coelho Diz ela Não sou casada E vivo com meu marido Tenho um filho De seis meses Procurei Procurei a paróquia E o rapaz Responsável Pelo batismo Disse que não Poderia realizar O batismo Pois os pais Têm que ser casados Para darem Exemplo Eu lhe pergunto Que culpa Meu filho tem Dos pecados Dos outros Sandra Muito obrigado Pela sua pergunta E também Por revelar Um pouco Do seu coração Porque são coisas Que estão presentes Em muitas pessoas A primeira recomendação Que eu faço É que você tenha Uma boa conversa Com o paroco Da sua paróquia Você não colocou Aqui qual é a sua paróquia Uma boa conversa Com o paroco Os sacerdotes São orientados Para este Atendimento De situações Que nós chamamos De situações Especiais Várias paróquias Da nossa Arquidiocese Tem A pastoral Familiar Organizada E um dos setores Da pastoral Familiar É o atendimento Dessas situações Então Veja só Um bom diálogo Com o sacerdote Ou Várias paróquias Tem inclusive Plantão De casais Que atendem Nesta pastoral Familiar E que podem Ajudar muito Para que você Seja orientada Nesta situação Especial Em que vive É bom Que todos nós Tomemos consciência Existe um documento Do Beato João Paulo II Chamado Familiares Consórcio No qual Ele se refere A situações Como aquela Que você Descreve Que é a sua Situação Ele diz assim Pessoas Que não tem Como solucionar O seu caso Não devem Se afastar Da igreja Devem educar Os seus filhos Na fé Ah Devem educar Os seus filhos Na fé Quer dizer Devem apresentar Os seus filhos Para o batismo Há uma recomendação Da igreja Que Pode ser O seu caso Que a gente Diga com muita Tranquilidade A essas pessoas Tem condições De realizar O matrimônio Tem condições De regularizar A sua vida Sim ou não Alguns casos A coisa É possível De ser resolvida E são muitos Que nós temos Resolvido Então Não sei qual é Em detalhes O seu caso Depois a igreja Diz assim Em muitas situações Não tem como solucionar Então nós pedimos Aos pais Que Os padrinhos Sejam pessoas De grande participação Na vida da igreja Que ajudem A fazer essa ponte Entre o casal Que vive uma situação Especial E a vida da igreja E esses padrinhos Serão então Padrinhos no sentido Mais próprio Do termo Aqueles que Testemunham a fé E que ajudam Aquela criança A crescer Na fé Da igreja Não estou desvalorizando A sua vontade De participar Da vida da igreja E você deve participar Você e seu marido Devem participar Agora não existe Nada que não possa Ser resolvido Com uma boa conversa Com um bom diálogo Então eu peço a você Comece Conversando com o padre De sua paróquia E diga Eu recebi Essa orientação De Dom Alberto Quando mandei uma pergunta Para a conversa Com o meu povo E ele recomendou Que eu tivesse Uma boa conversa Com o senhor Tenho a certeza De que as coisas Podem se resolver Para o bem Da sua vida cristã Para o bem Do seu filho De seis meses Portanto Diga ao padre Faça isso E aproveite Para recomendar A todas as pessoas Que trabalham Nas paróquias Na pastoral do batismo Nas secretarias De paróquia Que tenham Sempre esse bom senso Que as situações Especiais São de competência Do padre Portanto Façam Com alegria Essa ponte Quando encontram Situações especiais Digam a pessoa Assim Veja Nós vamos marcar Uma conversa Sua com o sacerdote Eu tenho a certeza Que o padre Saberá ouvir Ter firmeza E ao mesmo tempo Misericórdia No atendimento De todas essas situações Digo isso com liberdade Porque não consta aqui O nome da paróquia Ou do padre Mas a Sandra Fez uma pergunta Que serve Para muitas outras pessoas Que querem Ter orientação A respeito Do assunto Marta Silva Da paróquia Da Natividade Nosso Senhor Jesus Cristo Paróquia Na qual Dom Theodoro Se encontra Nesses dias Desde terça-feira Na visita pastoral Passa até o próximo domingo E as nossas visitas Pastorais Dos bispos São verdadeiras missões Um abraço Para a paróquia Da Natividade As orações Por Dom Theodoro Que realiza Essa importante visita Marta pergunta Como faço para me informar Sobre a vida religiosa Pois tenho um sentimento Diferente Que queria discernir Parabéns Eu fico muito feliz Marta É importante Que você busque A orientação E aí eu sugiro A participação Nos encontros Da pastoral vocacional Da nossa arquidiocese Temos uma equipe De sacerdote Seminaristas Religiosos Religiosas Entre em contato Com a Cúria Metropolitana 3215 7001 Repito 3215 7001 Para que você Tenha as informações A respeito Dos encontros Da pastoral Vocacional Termino Rezando com você A oração Pela arquidiocese De Belém Na preparação Da próxima Assembleia Arquidiocesana De pastoral Espírito Santo Sopro de vida Renovai-nos Com a vossa graça Iluminai-nos Para vermos Em nós Na nossa igreja E no mundo Os sinais Da vossa presença E os apelos Das vossas inspirações Fazer que unidos Num só corpo Todos Leigos Consagrados E ministros Ordenados Concorramos Para a edificação Do reino de Deus Suscitai Em nossa igreja De Belém Solidariedade E compromisso Com os irmãos Sofredores Fazendo-nos Descobrir No rosto deles A face Desfigurada De Jesus Ajudai-nos Na caminhada Pastoral De nossa Arquidiocese Renovando em nós O ardor Incontido Da Virgem Maria E o fervor Dos missionários Pioneiros Em nossas Terras Amazônicas Ó Trindade Santa Fortalecei O nosso Assibispo Dom Alberto E seu auxiliar Dom Teodoro Que colocasses A frente Da igreja De Belém Como dignos Representantes Vossos Eles conduzam Com sabedoria O rebanho Que eles Foi confiado Nossos ministros Ordenados Religiosos E religiosas Leigos E leigas Estejamos Unidos A eles Para que a Nossa igreja Arquidiocesana Realize o Vosso desejo De comunhão E a vida Plena Para todos A Maria Mãe do Salvador Confiamos O povo de Deus De nossa Arquidiocese E pedimos Sua proteção Para a realização De nossa Assembleia E a elaboração Do nosso Plano Arquidiocesano De pastoral Assim seja Amém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém